Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 29ª reunião pública, a Reunidade da Diretoria. Temos o coro completo de cinco diretores. Temos para aprovação a ata da 28ª reunião pública. Dado para os diretores, tem alguma observação com relação a essa ata? Não tendo considerar aprovada a ata da 28ª reunião pública, a Reunidade da Diretoria. Bom dia. Solicito, então, ao secretário que chame o primeiro item da pauta após anunciar a sequência que vamos deliberar. Senhor diretor-geral, por gentileza. Gostaria de fazer aqui esse momento revésse-se de elevada importância para a ANEL, razão pela qual peço licença para falar algumas palavras, aproveitando o início de nossa reunião. Senhores diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário, senhoras e senhores presentes à 29ª reunião pública de diretoria. A data de hoje marca o fim dos mandatos dos diretores Romeu Donizete, Rufino e Tiago Barros, razão pela qual manifesto meu agradecimento pela contribuição de vossas senhorias ao crescimento e fortalecimento da ANEL. Ao longo desse período de convivência, tive o privilégio de acompanhar o trabalho, comprometimento e dedicação dos senhores, na árdua, mas empolgante rotina de trabalho da agência. A pequena, mas valorosa convivência que tive com os senhores neste colegiado da ANEL constituiu-se de rica experiência, de respeito à divergência de opiniões e pluralidade de ideias, o que me permitiu segurança nas decisões tomadas ao longo desses quase três meses de parceria no colegiado. Doutor Romeu, obrigado pela dedicação, comprometimento e grande disponibilidade para a discussão de temas diversos de interesse do setor e questões associadas à gestão interna da casa. Doutor Tiago, agradeço pela visão sagaz, perspicaz, criativa e a busca contínua pela inovação na abordagem e tratamento dos temas de interesse do setor elétrico. Nesse momento, também, aproveito para saudar o diretor André e Efraim Cruz, indicado para os cargos de diretor-geral e diretor da ANEL, respectivamente. Doutor André trará como fortaleza o seu mandato, o seu conhecimento como servidor da ANEL e experiência alcançada no setor elétrico. Doutor Efraim trará uma visão externa, também e igualmente importante, para mantermos conectados à realidade e demandas fora do nosso cotidiano diário. Ao assumirem seus mandatos, assumem conosco o compromisso de bem servir a sociedade brasileira. E, mais uma vez aqui, peço licença aos senhores para pedir uma salva de palmas aos diretores que cumpriram o seu mandato ao tempo que saudamos os novos diretores da agência. Bom, depois desse belo discurso sandoval, parabenizo. Também gostaria de registrar também um agradecimento aos diretores Romeu e Tiago. primeiro pelo lado pessoal, pela receptividade que tive aqui no colegiado. Vocês dois sempre dispostos a contribuir, compartilhar um pouco da experiência, tornar esse início de mandato um pouco menos complexo, porque fácil seria quase impossível. E também agradeço em nome dos servidores da agência, da ANEL, pela contribuição que deram durante toda a trajetória aqui. Tiago, durante o seu mandato de quatro anos. O doutor Romeu, um pouquinho mais de tempo, 20 anos, né, doutor Romeu? Certamente contribuíram para fortalecer a agência, tornar a agência o que ela é hoje. Eu não tenho dúvidas de que a ANEL é uma instituição de excelência. Certamente se deve ao trabalho dos senhores. E também aproveito para parabenizar os diretores André e Efraim pela aprovação que tiveram no Senado Federal na semana passada. e, ao mesmo tempo, desejar boa sorte e sucesso nessa nova etapa. Tenho certeza que, pela experiência, o André também já tem uma longa trajetória aqui, conhece bem a casa, conhece bem o setor, poderá contribuir muito com o setor. Tenho certeza que fortaleceremos ainda mais a agência reguladora nos próximos quatro anos. Também o Efraim, infelizmente, não está aqui presente, mas acredito que semana que vem já estará aqui dividindo o colegiado. Também poderá contribuir para fortalecer a agência. Isso aí. Muito obrigado. Agradeço o registro de Sandoval, de Rodrigo, as palavras. E deixar para fazer menção a Tiago e a Romeu amanhã para a nossa solidariedade de encerramento das placas. Bem, acho que eu queria agradecer também. Eu fiquei meio na dúvida se a gente fala no final, no começo da reunião, mas já que o Sandoval tomou a liberdade, eu queria agradecer bastante a esses quatro anos em que eu tive a chance de trabalhar com a equipe da NEL. Dizer que é uma experiência, de fato, bastante rica, tanto ponto de vista pessoal quanto ponto de vista profissional. essa é uma casa que lida bem com a dialética, com o processo construtivo, com a busca de consenso a partir de posições diferentes e que, por conta disso, ela permite que a gente amadureça bastante. Então, eu vejo esses quatro anos para mim como talvez o atingimento do ápice da minha capacidade de servir ao público como servidor federal. E isso muito por conta da NEL, da forma como ela nos fortalece e nos apoia nesse processo decisivo. Então, eu tenho aqui, só também para não atrapalhar demais, eu queria agradecer e desejar sucesso à diretoria que fica, a André, no cargo de diretor-geral, Sandoval e Limpe. Agradeço muito por esses três meses. Desejo todo sucesso aos diretores Efraim e ao que vai vir e substituir. Espero que logo a NEL não pode ficar com poucos diretores porque a quantidade de processo é muito grande. Então, se a gente tem a diretoria colegiada, já foi demonstrado que a gente reduz bastante os estoques, os processos e, quando entra um novo pleito, ele vem a ser deliberado rápido. Agora, com um diretor faltando, já fica complicado, já começa a sobrecarregar os demais. Mas, então, eu desejo muita sorte a essa diretoria que seja completa e que trabalhe bem. Eu tenho certeza que vocês vão entregar a ANEL daqui a quatro anos mais forte do que a ANEL que a gente entrega para vocês, porque esse é um processo de construção com bases muito sólidas e que permite, portanto, que vocês subam nos ombros de todos os diretores que os precederam e entregue um anel muito mais forte, muito mais transparente e que entregue um serviço de qualidade melhor para a sociedade. Eu também, como disse o André, amanhã está mais reservado para a solenidade, digamos assim, de despedida, mas posso deixar de registrar aqui em função até do que foi comentado pelos diretores, Sandoval, Olimpi, e o agradecimento também pelo reconhecimento. Certamente, foram quase 21 anos, na verdade, mais de 20, praticamente 21 anos de uma intenso, intenso aprendizado. Eu não tenho dúvida de que, costumo dizer que a ANEL é uma instituição bem nascida e cada um que passa por aqui, não só como diretor, mas como técnico, como servidor, como superintendente, como assessor, como diretor, ele certamente agrega, soma muito a essa competência, esse reconhecimento, essa reputação que é reconhecidamente uma agência diferenciada. Eu acho que todos nós, certamente, eu tenho a impressão de que também pude contribuir nesse período como superintendente, como diretor, agora como diretor geral, para essa construção que é essa instituição. Como disse o Tiago, uma instituição pública que presta um serviço público que já tem uma cultura institucional pelos seus princípios, pelos seus valores, pelo que pratica, não só pelo que declara, só que nossa prática aqui em termos de gestão, de transparência, a própria reunião pública, eu acho que isso ajuda de maneira importante para essa construção. e realmente a trajetória que a ANEL vem percorrendo desde o seu início é uma trajetória de crescimento, de melhoria, de aperfeiçoamento dos seus processos, da melhoria da sua gestão. Eu não tenho dúvida de que a diretoria que vai nos suceder aqui vai continuar essa trajetória e, sem dúvida, vai entregar uma instituição melhor, porque tem conhecimento e competência para tal. O doutor André tem aqui já uma convivência de colegiado de oito anos, ainda está completando amanhã, porque cumprimos dois mandatos aqui juntos, o Sandoval e o Limpo chegou mais recente, mas já conhece a casa, já conhece a casa de longa data, já de alguma maneira acompanha isso. O Tiago, quatro anos aqui, mas também, mesmo antes de vir aqui, também já, de alguma maneira, interagia fortemente. E os que virão, eu acho que certamente conhece o setor elétrico, conhece a casa, além dos três que já estão aqui, e certamente vai continuar essa trajetória. Eu, assim, um grosso, uma conta que é muito rápida, eu devo ter participado aqui de algo em torno de 600 reuniões públicas da diretoria, da ordem de 50 por ano, 12 anos, chegar a esses 600. Então, alguma coisa dessa ordem, realmente, é um aprendizado. A cada reunião, não só aqui, interno, com o público que participa das instruções dos processos, que debatemos internamente, nas reuniões técnicas, em toda a discussão, com o público, com os agentes, que nós interagimos fortemente, a audiência pública, reuniões, aqui própria, na própria reunião, a chamada sustentação oral. Então, essa interação, certamente, é riquíssima, não tenho dúvida de que vai, eu certamente, vai, a partir de quarta-feira, que, na verdade, amanhã, o nosso último dia de mandato é amanhã, não hoje, nós antecipamos a reunião para terça-feira, exatamente, a época que definimos o calendário, porque não sabíamos como seria essa transição. Então, houve essa preocupação, mas, enfim, vou ter a oportunidade de falar um pouco mais amanhã, portanto. Mas eu gostaria, de pronto, de agradecer a todos por essa contribuição, por essa convivência muito importante para a minha formação, tanto profissional como o meu crescimento pessoal. Mas vamos à reunião, vamos trabalhar. Então, eu passo para o secretário que vai anunciar a sequência do nome da Libera Osítios da Pauta e já chamo o primeiro. Até antes de informar quais são os retirados de pauta, também queria fazer coro às palavras que foram ditas aqui, desejar-me muito obrigado ao doutor Tiago, ao doutor Romeu, pela convivência, pelo aprendizado e também desejar continuidade no sucesso dos senhores e nos vemos com certeza muitas vezes por aqui e mais sobretudo registrar o obrigado. Obrigado. Tem que dar o respaldo. Considerando que eu sou o único integrante da mesa que ainda não falou, e para não ficar mal para a procuradoria, então, a gente vou aproveitar a oportunidade para, em nome da procuradoria, hoje estou eu e ali na plateia o Ricardo Brandão que durante, eu faço 10 anos de Anel esse ano e durante esses 10 anos fui testemunha ocular aqui de como a atuação da Anel nesse período foi extremamente profissional e, claro, o doutor Romeu está aqui desde o início, desde quando eu cheguei aqui no primeiro dia, então, já o conheço como diretor, não como superintendente, então, eu tenho esse testemunho e o, agora, o doutor Tiago há menos tempo, há quatro anos, mas eu tenho esse também, esse testemunho aí de como a Anel foi brilhantemente conduzida tanto pelo senhor, doutor Romeu, quanto pelo diretor Tiago, os demais diretores, claro, também contribuíram para isso e eu acho que as pessoas que trabalham aqui, mesmo não sendo da carreira da Anel, eu tenho um orgulho muito grande por saber que essa é uma, como o senhor falou, uma agência diferenciada, né, então, a gente sabe como é o desafio que é estar à frente de uma agência reguladora do setor elétrico, o setor elétrico, ele sofre pressão de todos os lados, então, assim, conduzir uma agência como essa não é fácil, a gente sabe que é uma ilha cercada por ataques de todos os lados, né, consumidor, judiciário, os agentes, então, assim, eu acho que a instituição que tanto o doutor Romeu quanto o doutor Tiago estão entregando é muito melhor e do ponto de vista da procuradoria, a gente tem que fazer esse registro que nós sempre podemos atuar com independência técnica então, assim, a administração profissional também se estendeu para a atuação jurídica, eu acho que isso é uma conquista da agência e eu espero que a gente continue tendo essa administração profissional, então, parabenizo os diretores pela finalização do mandato e desejo votos que esse mesmo sucesso e até ainda maior possam ser alcançados na nova gestão, muito obrigado para a atuação jurídica, e até ainda maior que o doutor para a atuação jurídica, A CIDADE NO BRASIL